No silêncio Na calmaria que antecede a dor No escuro Na pausa entre a chuva e o primeiro trovão Seja minha canção Estrofe, ponte e refrão Quando a porta Recusa se abrir E eu bato em vão Quando vejo De longe o trem partir Com bilhete em minhas mãos Seja minha canção Estrofe Estrofe, ponte e refrão Quando o lápis Resiste obedecer E eu tento me impor Quando o copo Balança em minhas mãos E eu temo compor Seja minha canção Estrofe, ponte e refrão Seja minha canção O primeiro trovão Seja minha canção Liberte em minhas mãos 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 Liberte em minhas mãos